Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo pra vocês De Among Us Galera Depois desse torneio Eu vou jogar com o Lipe Among Us Aproveita e vai lá no meu canal Among Us aí Vou jogar no meu canal que eu vou estar jogando com ele Galera, aproveita a chance Então vamos lá pessoal Lipe, qual vai ser o código? Calma, deixa eu sair Já entra Não, agora não Tô fazendo o torneio pra galera A gente tem um bom Fazer os impostores Tomar a pessoa Among Us E o código aí Pedro é X-A-F-W É galera X-A-F-W Esperar O Miranha? Ah não é Miranha Meu Deus Não quero meu É um cuno meu galera Pedro, esse é o último? Não Ah, Pedro vai Mas eu tô quase no primeiro lugar Só falta mais um? Eu acho que é esse O último Vou ter que enfrentar Galera, eu vou ter que enfrentar Isso é de... Mas eu vou ter que enfrentar Agora sim Imaginado Viu? O que eu falei Que nem nada De novo Não é o vídeo completa É o último batalha Lipe Eu acho que é um Eu acho que é um Sei lá É o Black Não é o Black É outro Black Eu acho que é um Gotenx Rosé Eu acho Eu comprei ele É o Gotenx Rosé Lipe É o Gotenx Rosé É o Gotenx Rosé É verdade Galera Vai nomejar a batalha Eu vou de cocô É bem forte Isso aqui tá não Ele usa o cadaquinho No caminho Galera Ainda tem uma pessoa Que sou eu Ah Olha lá Eu vou aumentar o meu quê? Omitendo o quê? Vai lá Vai lá galera Que não está o dia Meu Fica aquele cano Pedro Hã? Fica aquele cano Rápido Logo Pra você acabar E eu venha Goku Goku Não Meu Deus Galera Eu vou comprar Vai Pedro Esse foi o vídeo Galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Não sei que o filme Que curtiu Mas deixa o like Por favor Então foi Fala pessoal Falou Vou já postar Então galera Fala galera Aqui quem fala Tá no private Não entrou ninguém Eu tô no start Uma pessoa Jogando o Dragon Ball Outro vídeo Deixa eu fazer Descrição Júri Moraes Deixa eu escrever Que mais fácil Felipe Mora Felipe Mora Felipe Mora É Mora Vai lá galera Terminando o vídeo Só Vou aqui Postar ele agora Tá postando Vai lá galera E Por favor Vê o meu vídeo Do BR Só E meu outro vídeo Do Dragon Ball Acabei de gravar Então Galera Meu primeiro vídeo Teve 11 visualizações Ninguém se inscreveu No meu canal Então vamos lá Pedro vai para o Among Us Bora ir para o Among Us Opa Agora a minha visão Que você vai desenvolver Tem uma pessoa Tá agora ainda Será que ela apaguei o Among Us Não O Among Us aí Liv Bora Bora Chama o Yuri Chama aí Fica ligando Não Eu vou chamar o Yuri Num grupo Do Among Us Ele fez o Among Us Eu Ou Ou o grupo Ah gente Pode falar De Among Us Aí colocou a telinha Eu sou Eu sou roxo É a Júlia Só Esqueça Não Liga 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 Deixa eu chamar ele aqui Júri Você vai escrever Terra de Tutu? Júri Bora jogar Among Us Calma aí Deixa eu escrever Deixa eu escrever Isso é meu Olha lá em cima O G é mudo Pessoal Quando não tem nada O G é mudo Mandei Agora vamos esperar ele ver Ele deve ter recebido Jogando Dragon Ball Outro Já recebeu Júri Adicionou você Júri Bora jogar Among Us Vai lá Clipe Qual é o nome de server X A Espera Eu vou nem entrar Ainda Tá bom Apaga Esse negócio Né Nesse Recorde Galera Eu vou apagar Porque eu não gosto Nome X Vai adicionar Que eu gosto Galera Secai 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 Voltei, galera! Deixe-me ver o pó, a gente que chameu Ele sabe o quê? Public Public Pessoal! Aqui é o Among Us A gente vai fazer As missões, né? Tex Já gravou com a Cris A Julia ainda não jogou Vamos escrever aqui uma coisa no chat Vai, tô hackeando aqui, Pedro Também tô hackeando Não sei o que a gente fazer então, vou hackear Me banem Por quê? Me banem Cake Ban Não, não me banme Não me banme Eu posso quicar você? Quica Vamos ver o que aconteceu aqui Quica Ah, sai mesmo, dá um jeito Código X, A, F, W Peraí X, A, F, W Vai Então de Kiko Pedro, você vai ser impostor Peraí Porque é, é Acho que o último e o segundo Então pessoal Peraí, você vai ser dono do server, tá? Tá Pessoal Eu só vou chamar o Yuri No WhatsApp dele Vocês vão ver Aí, né? Tá, private Aqui, ó É o Among Us O Grupo Among Us Chama o Yuri Ele só vai no No dele Ou ele vai no Grupo Among Us Pássaro Vai Pássaro Deixa eu chamar ele aqui Agora vamos voltar para o Dono Public Dono Public Private Ah Trampos Pássaro Eu vou te, eu vou banir Não, eu não vou sair Eu vou banir Eu não vou sair Eu não vou sair Vou dar ban Não vou sair Foi banido Tô no público Pode sair Tem que tá no privado Public 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 Privado Tira do... Foi porque você me baniu Eu te bani Pode sair, seu otário Eu vou criar Galera, não tem que ser no canal do livro Por favor Pessoal, vocês virem o que ele fez comigo, né? Você criou Qual é o código? Eu não criei ainda Eu criei Eu criei Eu criei Eu criei Sério O meu impostor é muito irado Aí é o LIB Que é ser impostor Eu o LIB Que é ser impostor Os impostões Se a gente for no controle do dia, a gente vai ganhar salário, que o YouTube vai dar pra nós. Não é, YouTube? Se o YouTube... Ah, vai levar aleatório. Eu vou amar. Qual é o I? R, Z, H aqui. R, R, Z, Z, H, H, Q. Achei. Oi, oi. Public. Public. Pessoal, o Yuri não respondeu até agora. Eu acho que o Yuri tá respondendo. Eu quero sair dessa nave. É... Lipe. É, Lipe. Sai, entra de novo. Eu vou dar. Eu acho que eu vou deitar meu espírito. Ah, pelo máximo, o espírito. Sai, Sonic. Não. Batman. Para, Pedro. Para, sério. Para, para, para. 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 Adeus, Felipe. Para. Droga aí. Ah, tá. Ah, tá. Felipe. É só o seu velocidade. Só o seu delírio, né? Pessoal, o Sonic é mais rápido que o Goku. É só o seu do. Olha o que acontece. Olha o recuado das cores da Corita. O outro cheito. Color, color, color. Eu quero meu azer. Pessoal, aí eu vou jogar Roblox Tá difícil Ele não responde, pessoal Olha, ele viu Olha que sacanagem, galera Vamos ver se ele vai Chama ele no grupo Para a gente poder jogar junto Tá ligado Oi Oi Chama ele no grupo E aí Nossa Ele tá digitando Ele pode digitar? Desculpa Bora, acabei de chegar da escola Fala pra ele me atender Tá bom? Peraí Pronto Vai pro grupo Galera, eu tô avisando o Yuri Pra ele ir no grupo O que você tá fazendo? Tá chamando no grupo Pessoal, esse é o Yuri Pessoal, esse é o Yuri Oi Tô gravando O que você tá fazendo aí Tudo isso? Ah Ai Tchau 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 Tchau